Fala galera, eu sou o Rodrigo Rosa, esse é o meu estúdio e eu tô fazendo a primeira parte da audição do Caça Talento, projeto que eu realizei tô realizando nas escolas municipais de Joaçaba tô aqui ouvindo a galera, projeto contemplado da Audio Blanc junto com a cultura do município e o selecionado de cada escola vai fazer aula comigo aqui durante um mês e a gente vai fazer um material bem gravado, bem massa, tá? Parabéns pra todo mundo que participou e tamo junto lá, Caça Talento! Eloísa, eu estudo da escola Rotary, eu vou cantar a música Simone Simária Eu não vou me envolver, tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver, você é só homem Meu nome é Matheus Andressa, eu tenho 16 anos, estudo na escola no Peraiva e vou cantar uma música de Gustavo Mioto que se chama Impressionando os Anjos Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os Anjos com sua risada Oi, meu nome é Agnes, eu sou aluna do Mercedes e eu estudo no 802, no oitavo ano Eu vou cantar um pouco de um verso de uma música pra mostrar minha voz Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Eu nunca quis te machucar, pelo contrário Tentei deixar claro que comigo é temporário Oi, meu nome é Beatriz, estudo no terceiro ano B Eu tenho oito anos e estou na escola Cefrei Eu tenho um puro, eu tenho um abrador Eu tenho um vira-lata, eu tenho um pastor Olá, meu nome é Erika Eu tenho nove anos e eu estudo no quarto ano na escola 7 Ei, pai, olhando pra você me lembro bem Nas noites que você que lutei aqui Pensando em estar sozinho sem ninguém por perto E eu, mesmo que eu sozinho não desanimei Pois a gente se alimentar é preciso que eu adoreço novamente Escove embaixo e em cima Que coisa cristalina Fica aqui meu agradecimento à Secretaria de Educação de Joaçaba E todas as escolas que me receberam super bem Eu visitei todas e foi super bem recebido Encaminharam os vídeos pra mim Eu sei que não é fácil fazer esse trabalho E pra gente fazer as audições aqui do Caça Talentos E obrigado mesmo, tá? Fiquei muito feliz de participar desse projeto Espero poder realizar outros E contemplar outros alunos aí Que eu sei que ficou muita gente de fora Os alunos que vão participar são A Erika do Sert A Beatriz do Frebruno O Matheus do Nuperaggio A Eloise do Rotary A Agnes do EPM Mercedes E a Sarah do Nosso Senhor do Lourdes Então eles vão estar aqui comigo A gente vai trabalhar o canto deles E vamos gravar um material bem legal Valeu, gente Fiquei feliz de participar desse projeto Espero realizar outros